Pessoal, vamos falar sobre o PL do mercado de carbono. A gente falou sobre esse PL outro dia mesmo, mas eu cometi uma imprecisão. Eu olhei o texto do PL original e não do substitutivo. Então, vale a pena te dar uma olhada, porque também tem a novidade que ele saiu de pauta. Mas é algo realmente arriscado. Vamos entender o que está por trás disso daqui, que é muito pior do que eu imaginei. Essa notícia foi sugerida por Pikachu, Ancap, alguém daí e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, como a gente falou outro dia, existe um PL, o PL 2148 de 2015, que visa regulamentar o mercado de carbono no Brasil. E quando eu fiz o vídeo para vocês, eu olhei aqui o PL, eu vi que ele tinha algumas reduções de imposto conforme a redução de emissão de carbono. E eu até falei, olha, isso não me parece uma coisa tão complicada assim, não é algo ruim. Embora eu entenda que realmente você vai ter uma vantagem desproporcional para grandes empresas, é muito mais fácil uma grande empresa reduzir o carbono dela e contratar uma medição para obter esse benefício do que uma pequena empresa. Então você vai acabar sacrificando os pequenos comerciantes, os pequenos produtores. Então havia este problema, eu alertei para isso daqui, mas não me pareceu um projeto totalmente descabido. E eu fiz esse vídeo, saiu, se não me engano, na segunda-feira, eu acho que foi na segunda-feira que saiu esse vídeo. E imediatamente fui contactado por várias pessoas que me alertaram que eu estava vendo a coisa errada. Que embora o PL seja esse aqui mesmo, o problema não é este PL original, é o substitutivo. E realmente eu errei ao não procurar um substitutivo dele. Peço desculpas pela minha imprecisão. Então hoje a gente vai dar uma olhada no substitutivo que realmente é assustador. É outra coisa. É outra coisa totalmente. Embora eles falem aqui de PL 2148 de 2015, não tem nada a ver com esse PL. É algo realmente absurdo. Mas só relembrando o que aconteceu com esse projeto, esse substitutivo estava para ser votado, parece que foi tirado de pauta, estava em tramitação de urgência no plenário da Câmara, mas foi retirado de pauta. Pelo menos por hora, parece que não vão votar isso. Tomara que sim, mas é sempre um risco. Vamos entender o porquê disso. Aqui está o substitutivo. O que aconteceu? Esse substitutivo foi feito pela Carla Zambelli e ele agrupa uma série de PLs. Então tem aquele PL original, mas tem mais um monte de outros PLs aqui. apensados, não sei se sabem como é que funciona isso, eu já falei com vocês, geralmente quando você tem um projeto de lei, em algum momento acabam tendo vários projetos de lei sobre o mesmo tema, então um deputado ou deputada é escolhido para fazer uma consolidação daquilo ali, para ver o que vai aproveitar de cada um deles, faz esse substitutivo e vota-se esse substitutivo. Foi o caso aqui, a Zambelli ficou responsável por isso, então o projeto original, o 2148, no final das contas é o menos importante. Olha só o texto do substitutivo. Primeira coisa, essa lei cria o sistema brasileiro de comércio de emissões. Aí faz sentido. Aí aqui está falando realmente de mercado de carbono. Por quê? O que é mercado de carbono? Mercado de carbono é aquela ideia de que determinadas indústrias têm um limite para obedecer na emissão de carbono, não podem emitir mais carbono do que tanto, mas que opcionalmente, para você atingir aquela sua meta, você pode comprar créditos de carbono de uma outra indústria, uma outra região, de forma que seja uma indústria que poupou mais do que ela precisava poupar, você compra aquele crédito de carbono dela. E daí isso dá margem, por exemplo, uma pessoa ter uma área grande na Amazônia, por exemplo, e simplesmente escolher não desmatar, deixar a floresta lá, porque aquilo ali gera créditos de carbono para ela, porque em tese ela está consumindo carbono, ela está segurando carbono, e daí ela pode vender esses créditos de carbono para empresas que estejam emitindo carbono em excesso. E aí dessa forma você cria um mercado que viabiliza de forma financeira essa área preservada da Amazônia. Por exemplo, ou se tiver qualquer outra coisa, você inventar um processo qualquer que sequestre carbono na atmosfera, enfim, você pode vender esses créditos de carbono nisso daí. Essa ideia não é uma ideia ruim por si só. É perfeitamente válido uma empresa que queira emitir menos carbono comprar esses créditos de carbono de quem preserve. A questão toda é quando você coloca o Estado obrigando os limites de carbono, porque aí, olha só o que faz aqui, ela cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é o SBCE, o Registro Nacional Integrado de Compensações e Projetos de Redução de Efeito Estufa. Então, esse daqui é o registro em que você vai escrever lá, ou vai colocar a sua fazenda como uma fazenda que gera créditos de carbono, e o Registro de Relato Operacional de Emissão de Gás do Efeito Estufa. Enfim, gera todo o arcabouço para se fazer esse tipo de coisa. qual que é o problema dessa história toda? É que, ao contrário do projeto original, que meramente permitia redução de imposto se você reduzir a intensidade de carbono, aqui não. Aqui existem limites a partir dos quais você pode ser penalizado, você pode ter que pagar multa, ter que comprar crédito de carbono de outra pessoa, de forma que isso gera, de fato, problemas para pequenas indústrias, para pequenos produtores. A gente tem visto esse tipo de coisa lá na Europa, essa ideia de que não vamos resolver o problema ambiental na marra, criando leis, estabelecendo limites e coisa e tal, e o que acaba acontecendo invariavelmente nesses casos é que o problema não é resolvido, ao contrário, você prejudica a economia, prejudica principalmente o pequeno produtor, a pequena fábrica, o pequeno produtor rural. Enfim, é muito pior nesse aspecto do que qualquer outra coisa. É a ideia básica da ineficácia, da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, só que aplicada de outra forma. Ao invés de você ter um livre mercado, mesmo em que as pessoas compram e vendem de forma totalmente livre, você passa a ter metas, ou seja, o governo passa a obrigar determinados limites para determinadas empresas. O que acontece com o caso do mercado de carbono? Se você tem um mercado de carbono e não tem limites, o uso dele vai ser pequeno. Então, o problema aqui todo é esse, que essa lei estabelece também os limites de carbono de cada atividade, ou pelo menos ela define como será limitado essa emissão de carbono, porque aí você gera a necessidade de comprar créditos de carbono de outra pessoa. Esse que é todo o problema. você cria toda uma problemática para ter o mercado de carbono para resolver aquele problema que você mesmo criou atualmente. E tudo isso daqui vai ficar muito lindo, mas você sabe que o pessoal pode estar fazendo isso daqui naquela expectativa de que, ah, caramba, o pessoal da Europa vai gostar disso daqui, olha só o Brasil se comprometendo com emissões e coisa e tal. Esquece! A Europa critica o Brasil na área ambiental por protecionismo. Eles vão sempre criticar o Brasil por protecionismo. Não importa se o Brasil virar uma floresta inteira, se todos os brasileiros se suicidarem e não ter mais nenhuma emissão de carbono aqui, a Europa vai continuar criticando o Brasil por protecionismo, porque o que eles querem é proteger o agricultor de lá. Eles estão cagando para a floresta em si, para a verde, para a preservação, para a mudança climática. Estão cagando para isso. O que eles querem é proteger a agropecuária deles lá. O que eles querem é política. Não são pessoas honestas os políticos europeus. Então, esse tipo de coisa não vai ajudar em nada. Se o Brasil fizer isso, vai ser um esforço danado. Vai matar um monte de agricultor pequeno aqui no Brasil. Vai deixar um monte de gente sem a fonte de renda. Vai atrapalhar o agronegócio brasileiro. E sabe o que vai ajudar? Bolotas. Porque, de novo, esses ambientalistas estão cagando para a floresta amazônica, para a preservação do meio ambiente. Se tivessem realmente importados, se realmente se importassem com isso, estariam elogiando o Brasil, que é quem mais preserva floresta no mundo. O país que tem a maior malha energética sustentável do mundo. De longe, o segundo lugar vem longe, mas muito longe. A Noruega tem a maior proporcional. Em termos absolutos, o Brasil é a maior malha sustentável energética do mundo. Estariam elogiando o Brasil se o objetivo fosse a questão ambiental. A questão é que não é. O objetivo deles é proteger, fazer protecionismo. E política, lógico. Querem a esquerda aqui no Brasil, evidentemente. Então, acho um absurdo esse tipo de coisa. Um desserviço isso daqui. Eu não sei por que a Carla Zambelli se meteu nisso daqui. Está totalmente errado. Tem que ir para o lixo esse tipo de coisa. Esquece. Mercado de carbono. Sabe que outro país que faz isso? Nenhum. Nenhum tem interesse nisso. Esse troço foi criado lá no protocolo de Quioto, lá atrás, em 95, 97, não lembro. E era para ser uma solução global que as empresas pudessem comprar e vender e coisa e tal. No final das contas, não pegou porque ninguém tem interesse o que eu falo para vocês. Ambientalismo é pura pauta política para protecionismo. Não tem nada de preocupação real de verdade. Bom, de novo, pelo que a gente está sabendo, isso foi retirado de pauta, não está mais na pauta do Congresso. Vamos aguardar para ver o que acontece. É preocupante, lógico que é preocupante, mas, em princípio, não é mais um risco imediato ser aprovado isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.